Boa noite, pessoal. Tivemos um probleminha aqui no outro link, mas já corrigimos aqui. Vamos começar, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve num outro horário e pelo podcast. Não se esqueça também, temos o podcast, né? Todas as lives estão lá, então procure aí no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast preferido. O nosso áudio da live de hoje vai estar disponível a partir de amanhã. Vocês perceberam que aquele shih tzu que estava nascendo na minha cabeça já saiu. Eu dei uma fugidinha aí durante a pandemia para ir no barbeiro, para dar uma arrumadinha. Mas vamos à live de hoje, né? Afinal de contas, vocês estão aqui por causa disso, né? Nós vamos falar hoje a respeito da menor raça branca que tem, é o Maltês. Então, a gente chamou três grandes criadores, né? Da raça, chamamos o Carlos Badico, do Canil Lucente, o Vladimir Xavier, do Obra Prima Kennel e a Cátia Araújo, do Whitefield Maltês. Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí por aceitarem a participar. Estou muito feliz aí com a presença de todos. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra aqui, começando com a Cátia, depois o Vlad, depois o Badico. Boa noite, Cátia. Pessoal, vamos começar a falar um pouquinho, deixa eu pegar aqui minhas perguntinhas. Vamos começar a falar um pouquinho aí do Maltês, eles já estão aí falando aí atrás. Vamos começar a falar pelo começo, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito da história, da raça, de como ela surgiu, de onde ela surgiu. Enfim, vou passar a palavra primeiro para a Cátia, pode ser? Então, vamos começar com a Cátia. Fala um pouquinho da história do Maltês para a gente, Cátia. Bom, aqui no Brasil, eu vou falar com São Paulo, tá? Há 30 anos atrás, a única pessoa que eu consegui encontrar que tinha uma Maltês foi a dona Laede, que na época ela já era uma senhora. E, com certeza, eu nunca imagino, mas com certeza ela já não desviva. Naquela época, ela já tinha uma debilidade de saúde. Então, com certeza, ela não... E acho que talvez a mais antiga que nós temos é a dona Iassi, do Rio de Janeiro, que hoje deve estar... O Padigo até comentou comigo que ela deve estar com quase 30 anos. Ou seja, é uma referência, né? Uma pessoa que eu sei que ainda está aqui andando, está com ninhadinha, é um horroroso, né? A gente tem pessoas que se dedicam à mesma raça durante tantos anos ali, perseverando, por tanto. Então, acho que a dona Iassi, do Rio de Janeiro, tem todo o nosso respeito pelo amor à raça. Assim, depois disso, eu acho que talvez eu seja uma das mais antigas, né? Porque eu já estou com 30 anos de criação. Hoje, a minha cachorra mais velha deveria ter 28, 30 anos, se eu pegar o primeiro pedido que eu tive. E depois disso, aí, de uns anos para cá, principalmente depois do ano 2000, já começou a ter um pouco mais de visibilidade e aumentar um pouco. Mas, assim, há 30 anos atrás, era muito escasso mesmo, tinha pouquíssimos criadores. Vou passar para o Badiq, o Badiq vai falar e estudou isso aí pra caramba. Bom, como... Vamos lá. A raça malpês realmente é muito antiga, como a Kátia disse. Tem registros da época de Aristóteles, cerca de 384, 322 antes de Cristo, já tem registros do Canis Melitense. E uma grande referência desse boom, né, para o Brasil, antigamente, era dos Estados Unidos. E os meninos aí devem lembrar que tinha uma juíza criadora por mais de 40 anos chamada Vicky Abbott. E eu lembro, aqui no Brasil, nós não tínhamos acesso à internet, né, não tinha rede social, e viemos pelas revistas. E ela se deu esse boom do grooming, do pelo do malpês impecável. Inclusive, ela apresentou um malpês que foi o grande, o melhor malpês de todos os tempos, chamado Wenger, em 1992, ganhando grupo na Westminster. E a minha referência era essa juíza criadora, Vicky Abbott, que teve mais de 135 best-in-shows com a raça nos Estados Unidos. E aí, sim, a raça foi ganhando, crescendo, né, como um fã de luxo, e foi tendo essa referência que todos têm essa visão do malpês tão lindo quanto é a raça. Estou apanhando um pouquinho no som hoje aqui. Assim, quais são as diferenças entre o malpês e uma outra raça? Para quem cria malpês, o que difere, assim, o que ele tem de características que são únicas dele? Vamos começar agora o inverso. Badico, depois o Vlad, e depois a gente acaba com a Cate. Então, na verdade, eu sou um grande estudioso da raça. Eu nunca criei o malpês com tanto a cinco, né? E o malpês é um cão extremamente limpo, um cão extremamente afetuoso. Ele não é tão pegajoso com o dono. Ele é um cão que gosta de estar perto do dono. São extremamente inteligentes, ótimos para a companhia, e é isso. Isso que diferencia, né? E essa coisa dele ser branco, parece que agora está reprisando uma novela aí que tem dois malpêses e a referência sempre é essa. Aquele cachorrinho branco com aqueles olhos negros, aquele nariz bem negro. Isso chama muita atenção na raça, porque parece um brinquedinho. Ah, legal. Vlad, acrescenta aí para a gente, qual é a diferença, o que o malpês tem de diferente em relação aos outros? Então, eu crio aqui, além do malpês, eu crio o chico, né? Então, a gente tem uma comparação com dois cães que aparentemente poderiam ser bem parecidos, mas nós temos aí uma diferença muito grande. O malpês, ele é um cão extremamente dócil, é um cão extremamente inteligente, é um cachorro muito apegado ao dono, fiel, eu falo que ele vira uma sombra, né? Onde o dono está, o malpês está atrás daquela pessoa. E ele é um cachorro, assim, que tem uma inteligência muito grande. É um cachorro que eu costumo dizer que é muito assiado. O malpês não gosta de nada sujo em volta dele, ele não gosta, vamos dizer assim, das fezes dele, ele vai fazer e vai ficar distante dela. Então, assim, a gente tem algumas particularidades com o malpês. E é um cão muito alegre, muito hiperativo. Se é uma casa que tem crianças e são crianças agitadas, o malpês vai ser ali uma companhia agitada, vai fazer festa, vai brincar com aquelas crianças. Se é uma casa que nós temos idosos, vai ser um cão extremamente tranquilo, um cão extremamente fiel àquela pessoa, que vai respeitar aquele limite ali da casa. Então, o malpês, ele se adapta muito bem aos ambientes onde ele está. É um cão que é muito pequeno, um cachorro pequeno, fácil de manuseio, fácil de levar consigo para as viagens, dentro dos aviões, dentro do carro. E é um cachorro, assim, extremamente amável. Não há quem tenha um malpês que não se apaixone pela raça. Ah, legal. Kátia, há algo a acrescentar aí com as diferenças do malpês? Eu sou suspeita para falar, né? Porque, para mim, eu vivo e respiro malpês há 30 anos. É uma raça... Para mim, é única. Está triste, ele está triste. Se você está alegre, ele está alegre. Como já foi salientado pela verdade, é uma raça extremamente limpa e inteligente. Até a gente brinca aqui, porque o dia a gente vai acordar, eles vão falar bom dia para a gente, a gente vai responder e não vai nem estranhar. Só falta falar. E o que eu mais gosto da personalidade de uma malpês é que ele é assim. Ele gosta de estar comigo e não em mim. Então, não é aquele tipo de cachorro irritante, entre aspas, bem entendido, que fica o tempo todo, sabe, querendo estar... Se você sentar de televisão, ele vai deitar do teu lado e vai ficar. Se você chamar para bagunça, você vai balançar. Então, ele pega muito o ambiente, ele pega muito o que você está sentindo. Eles são extremamente inteligentes e limpos. Isso, para mim, é fundamental. Bacana. E assim, eu vou começar agora com o Vlad, depois vai para o Badico, depois vai para a Kátia. Vamos lá. O Maltezo corre... Porque assim, o Maltezo, ele não chegou a ser uma raça extremamente popular. Ele flerta ali com uma... Ele é conhecido, o pessoal acha que, de certa forma, acaba conhecendo o Maltez, mas ele não se tornou nunca uma raça popular, pelo menos que eu me lembre, nos últimos 20 anos. Mas ele corre esse risco de se popularizar? Ou vocês acreditam que ele está numa posição boa em termos de procura, tem criadores bons, tem uma procura legal? Como é que vocês veem essa questão de popularização, de conhecimento do público-leito geral com relação à raça? Nada, nada. Então, Eduardo, o Maltezo, ele sempre foi considerado um cão de luxo. E por se tratar de um cão de luxo, a popularização dele não chegou ainda. São poucos os criadores sérios que nós temos no Brasil que criam a raça e que fazem um trabalho muito bacana de seleção. A gente prioriza muito o Maltez como um cão de companhia mesmo. Então, a gente acaba selecionando os lares corretos, para onde esses cãos vão. Geralmente, a gente, pelo menos aqui, experiência nossa no Canil, tenho certeza que Cátia Abadito também compartilha dessa ideia, de instruir os nossos tutores desses cães para uma castração, para uma criação conscientizada. Hoje, nós temos poucos criadores, vamos chamar assim, responsáveis e criadores sérios mesmo na raça no Brasil. Mas a raça no Brasil, por incrível que pareça, é uma raça onde a gente percebe que tem cães de altíssima qualidade. Hoje, nós não precisamos, quando a gente vê um filhote de Maltez na rua, de algum desses canicérios, a gente consegue identificar ali o padrão da raça, a gente consegue identificar ali cães com o temperamento correto, com uma pelagem correta. E talvez o que não tenha popularizado e que não tenha levado a popularização dessa raça é exatamente a questão do valor do animal. O Maltez não é um cão barato. E por não ser um cão barato, ele não tem se popularizado, até mesmo porque o cuidado e o mercado, vamos chamar assim, o número de criadores que nós temos criando seriamente essa raça, valorizam muito isso. O investimento de um plantel de Maltez é muito alto. Então, ainda há uma conscientização dos criadores em manter o valor desse filhote num valor padrão. Então, você não vai encontrar, por exemplo, você vai, né? Claro, nós temos aí os mercados dos, vamos chamar assim, dos criadores que tentam popularizar a raça. Mas quando você vai comparar, são cães que estão faltando pigmentação, cães que têm aí uma série de problemas que a gente não pode nem considerar como um Maltez legítimo mesmo. Então, eu, particularmente, eu considero que a não popularização do Maltez se deve exatamente ao elevado trabalho sério que os grandes criadores da raça fazem. Muito legal, legal. Badico, acrescenta. Eu convivo com o Maltez há cerca de 30 anos. e sempre a raça no Brasil como é uma raça que, para você expor, exige um manejo completamente especial. E os criadores sérios, a Cátia atualmente é uma das mais antigas do Brasil. E, como posso dizer, os criadores ficaram poucos criadores, não é? Por terem poucos criadores, esse trabalho da raça Maltez trouxe uma característica de muita qualidade para o nosso país, nesses últimos 20 anos, principalmente. Entre os criadores, grande parte do plantel vai estar canil, Whitefield, canis famosos como La Vinci e outros aí, desculpa não ter citado o nome. E isso foi muito positivo, porque quando você vê, fazendo o adendo do Vladimir, você vê um Maltez na rua ou com alguma família, você vai identificar o Maltez. E, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que a raça vá se popularizar e se destruir a raça. Eu não acredito nesse caminho ruim para a nossa raça Maltez. Legal. Kátia? Bom, nesses últimos 30 anos, eu já vi, mas pensa em muita gente tentando começar a criar Maltez. E pensa em muita gente que não deu conta. Maltez é uma delícia de ter, mas é difícil de criar. você tem N aspectos que você tem que olhar. Você olha uma Maltez de 30 anos atrás, meus mesmo. Eu lembro dos primeiros Maltezes meus, muito diferentes do que chegou hoje. É uma raça que cada vez está se aprimorando mais, cada vez está ficando mais bonita, chegando cada vez mais ao padrão da raça. e assim, o criador que realmente quer ter um Maltez bonito, que quer criar bem, envolve muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Porque você tem que investir, você tem que procurar estudar muita raça e assim, vai comprar um Maltez, como o Vladimir Salienton, não é uma raça barata, mas a manutenção dele é cara. Você manter um cachorro branco branco é foguete. Você tem que estar sempre aprendendo. Ontem, eu e o Badico ficamos até mais de meia-noite trocando pesquisa de cosméticos. Isso dá certo, isso não dá, você tentou isso, você tentou aquilo. O Vlad, eu sei que é o verdadeiro rato de perfumaria. a gente está sempre pesquisando, porque a gente tem que acompanhar, a gente tem que evoluir. Existe um padrão que tem e deve ser obedecido, mas a gente tem que evoluir, a gente não pode parar no tempo. Então, assim, é muito caro isso tudo. Então, quem pensa, que é a maioria que eu vi nesses últimos anos, vai ver o preço de uma Alteza, e fala assim, nossa, está isso, tinha três, a mulher ganhou isso, não fez nada, também quero. Na primeira linhada, para. Na hora que ele perceber que é uma raça frágil ao nascer, os primeiros dias, as semanas, o desmame, ele tem uma atenção 25 horas por dia. O verdadeiro criador de Alteza, eu falo por mim, não tem vida. Você vive, você respira, os bebês. Se você piscar duas vezes, você vai perder alguma coisa. Então, quem não tem a gana de trabalhar, de pesquisar, de trabalhar, não vai dar certo. Legal. Eu vou, pessoal, os criadores aqui nos presentearam com algumas fotos, alguns vídeos lindos, históricos, enfim, dos cães deles, eu vou passando, a gente vai continuar o bate-papo e eu vou passando esse material aí que eles nos enviaram na medida que a gente vai conversando, tá bom? então, daqui a pouquinho eu já começo a passá-los. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Edivaldo Brito. Boa noite. E quem já mora, e quem mora só, é uma raça que se adapta em ficar só por um período longo? Quem quer responder? Posso responder? Pode, é claro. É assim, talvez é do grupo de companhia. É, eu não sei até onde foi o som, né? Então, assim, é toda uma questão de adaptação. Você tem que ir adaptando cada vez mais, se você puder ter dois, é melhor, porque uma faz companhia para o outro, você vai ficar indo com os problemas, porque eles vão competir por comida, eles vão ter caldo inteiro, então, assim, entre aspas, você não vai fazer tanta falta, tanta diferença. Claro, que a única diferença é que a hora que você chegar vão ser dois para fazer uma festa imensa, como se você tivesse dez anos fora. Mas é uma raça que você pode ir acostumando, não de uma vez, por só. Aí de manhã eu vou ter sete da manhã, eu vou ter sete da noite. Com certeza, ele vai se então, tudo tem que ser de uma forma gravitativa, acostumando, e eles vão se adaptando ao que eu penso. Perfeito. Aqui, eu não vou ler essa pergunta porque eu sei que nós vamos falar horas se gobear a respeito de uma pergunta que surgiu aqui. Vamos seguir aqui, eu já vou fazê-la, mas vamos fazer mais uma pergunta aqui. com relação às exposições, gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância das exposições na evolução da raça como um todo. Porque o Badico falou que a gente tem um plantel de respeito. as exposições ajudam, atrapalham, não fazem diferença? Como é que vocês veem a questão das exposições? Eu vou começar com o Badico agora. Sim. Eu acho as exposições extremamente importantes porque é uma forma de você mostrar o trabalho da raça, o aprimoramento, a busca, que todo apaixonado pela sua raça, todo apaixonado pelo Maltês, ele busca aquele perfil ideal. E o padrão do Maltês é extremamente detalhado. Tem partes do padrão, os meninos aí podem até reafirmar isso, que você tem que praticamente ter uma calculadora na mão para você fazer as medidas de proporções da raça. E as exposições é o fruto, é a demonstração do seu trabalho. Quando você vai mostrar o Maltês, os juízes, o mundo da sinofilia é muito exigente. O cachorro tem que estar extremamente branco, com um pelo impecável, o padrão é muito claro sobre a textura do pelo do Maltês, a movimentação. A pergunta foi a importância das exposições. As exposições são muito importantes para você mostrar o trabalho, o resultado da sua criação, ou o resultado do cão que você comprou, porque o Maltês da família é ter um manejo completamente diferente. Já o Maltês que você prepara para o show é um manejo completamente minucioso, porque quando você leva o Maltês para o show, os juízes, os critérios de julgamento são extremamente exigentes. O cachorro tem que estar extremamente branco, a pelagem tem que estar impecável, isso é um cão de luxo, o temperamento da raça, a movimentação, como eu já disse, que tem que aparentar que ele tem quatro rodinhas e não quatro patas. Essa é uma característica que eu amo no Maltês. Quando ele caminha, quando ele está se apresentando, se movimentando, ele parece que tem quatro rodas. Isso é muito bacana nas competições, isso faz quem assiste o evento, quem se interessa, a criar um parâmetro, porque os criadores, os handlers mostrando Maltês acabam criando um parâmetro de desejo nas pessoas que é fruto desse trabalho tão minucioso da criação da raça Maltês. Legal. Antes de passar a palavra para o Vladimir e para a Cátia, só respondendo alguns comentários aqui. A Janaína Felizola deu uma ótima ideia. Posto esses vídeos e fotos no Instagram depois. Vou fazer melhor. Vou postar aqui no final da live. Então, acabando a live, eu posto e deixo as imagens rodando até encerrar. Aí eu encerro a live depois que as fotos todas passarem. Porque aí, beleza, vocês ficam contemplando. Porque as fotos são muito legais, pessoal. a gente tem que passar elas, dar um jeitinho de arranjar um espaço para passar elas. A Vanusa que creio que quando for compartilhar imagem e vídeo, logo acima tem que mudar o padrão de compartilhar. Eu já fiz de tudo aqui, mas vamos para essa solução no final. Então, Vlad, com relação às exposições, qual é a importância dela para o desenvolvimento da raça? Então, as exposições, elas fazem parte aí de um trabalho sério do criador, onde você está colocando aquele seu animal para ele ser avaliado por pessoas técnicas que estudaram a raça, que entendem da raça, que são os juízes dessas exposições. Eu acredito muito que a exposição por si só, ela não representa tudo. Nós temos aí vários cães que não participaram de exposições que são belíssimos, que estão dentro do padrão da raça, que são cães que, vamos dizer assim, são malteses 100%. E nesse período de pandemia, então, a gente tem percebido muito isso. Vários criadores que têm colocado pelo, que têm fazendo um trabalho de manutenção de pelos nos cães do mundo inteiro e as exposições estão suspensas, e estão tendo alguns casos ter que tosar os cães, porque acumulou um, dois, três, quatro, e o trabalho é muito grande, galera. Para manter um malteses para a exposição é muito trabalho. Vocês vão ver isso no final das fotos ali. Eu falo que é uma das raças mais trabalhosas que existe para se manter um cão no padrão de exposição é um malteses. Fazer papelote no malteses dá muito trabalho, dá muito trabalho. Manter um pelo branco comprido, liso, sem embolar, sem machucar o cão, sem trazer um desconforto para esse animal tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito profissionalismo e muita competência. Então, não é raro e às vezes eu digo que é raro, muitas vezes você vai em uma exposição e não vê o malteses. Por quê? Porque são poucos os criadores que levam esse trabalho a fim de preparar um cão malteses para a exposição. Eu falo que o malteses só de estar na exposição já tinha que ganhar um prêmio, porque dá muito trabalho fazer aquilo ali. Kátia está aí, eu falo que ela é a matriarca da nossa raça, da nossa geração e eu admiro muito, muito mesmo o trabalho que é feito tanto pela Kátia, tanto pelos outros criadores que apresentam malteses de altíssimo nível nas exposições, porque não é fácil. A gente pensa assim, ah, eu tenho o meu malteses em casa, ele é branquinho, bonitinho e tudo, eu vou fazer ele ficar igual aquele cão da exposição. Poxa, você vai ter um trabalho assim, muito grande. Então, as exposições elas servem sim para enaltecer a beleza dos nossos cães, para enaltecer esse trabalho sério, esse trabalho de muita persistência, muita vontade de muito trabalho. Criar malteses dá muito trabalho, principalmente malteses show. Kátia? A exposição, na realidade, é a nossa vitrine. É na exposição que a gente vai mostrar o nosso trabalho. Ah, eu criei o malteses. Tá. E, cadê? Eu tenho uma malteses que eu posso levar para um juiz e falar, olha, examina? Ah, mas eu não sei. eu vou contar um segredo. Eu não nasci sabendo que eu aprendi. Então, tem como aprender. E, assim, o mínimo que um criador de uma raça tem que saber sobre a raça que ele cria é nada mais, nada menos do que tudo. Então, se você cria malteses, você tem que saber como deixar ele branco. Você tem que saber como manter bem. Você tem que saber como fazer tudo. e a partir do momento que você sabe como fazer tudo isso, por que não levar uma exposição para um juiz examinar e você poder dizer orgulhosamente é criar essa alquimia? Eu acho que quando você consegue chegar à disposição e um juiz examinar, gostar, consequentemente, você ganhar, é a mesma coisa que ele está dizendo. Parabéns, você sabe criar, você sabe trabalhar. E essa é a função da exposição. É mostrar o nosso trabalho. É um dia delicioso que você passa o dia inteiro curtindo o seu cão. Dá trabalho? Tá? Ou se dá? Amanhã é domingo, todo mundo vai estar curtindo domingão. Opa! Alô! Pãe malteses, pãe cachorro. Esse é o nosso domingo. Esse é o nosso sábado, esse é a nossa segunda, terça, quarta, quinta e terça. É dando banho, fazendo galote. Entendeu? Então, assim, você tem todo esse trabalho, você vai fazer o quê com ele? É uma exposição, mostrar, poder dizer orgulhosamente, criar essa alquimia. Não, legal. Eu, puxando um gancho aí no que você falou, conversando com outros criadores também, a gente descobriu que vida de criador tem um nome, chama quarentena. Não sai de casa, fica em casa o tempo inteiro, cuidando dos cachorros. Eu vou fazer até uma brincadeira. Eu imaginei uma propaganda de produto de limpeza, o cara pega um iorque, dá um banho e sai um maltezo branquinho, e o pessoal fica dizendo não, mas o maltezo é o iorque branco. O maltezo não tem nada a ver com o iorque, são origens bem diferentes. Não, não tem nada a ver. Tanto que o iorque pertence ao terceiro grupo que os cães são divididos em grupos. O iorque pertence ao terceiro grupo que são os terres, porque eles pertencem ao nono grupo que são os três de luxo e companhia. E lá fora também? Em determinados cães, como nos Estados Unidos, ambos fazem parte do mesmo cães, que são pequenos. Mas pela cães que regem no Brasil, nem do mesmo grupo eles fazem parte. Não tem nada a ver, não. Sim, mas o pessoal olha dois cachorros pequenos, peludo, né? Pelo longo. Pelo liso. Pelo liso, tá. Um é branco e o outro é o colorido. O bem colorido é o preto, né? Também não é preto, mas vocês entenderam, né? Não, o pessoal do York me mata. Mas, Dico, como é que eu sei que um... Eu tenho aquele meu maltejo em casa. Pô, será que vale a pena levar na exposição? Como é que eu sei se aquele cachorro pode ir pra uma exposição, pode participar de um concurso de beleza? Então, é importante frisar pras pessoas que não são criadores, que tem um maltejo, que comprou um maltejo de um criador sério ou com esse intuito, porque acontece, às vezes, de algum criador vender um filhote e ele se tornar um cachorro fantástico, maravilhoso. Eu já vi malteses enfeitando sofás que eu falo meu Deus, esse cal tinha que competir de tão maravilhoso. É muito importante a gente frisar que pelo cresce demora uma média de oito meses a dez meses pra pelagem ficar completa. Se você cuidar com todo o manejo que um cão de exposição exige. É importante você levar pra alguém que entende, algum especialista na raça, algum criador, algum juiz, ele vai ajudar essa pessoa, olha, o seu cachorro realmente tá dentro do padrão e dá pra competir. Agora, o pelagem, o treinamento pra apresentação do cão, que isso é um serviço do handler, isso aí eu creio que seja mais fácil. A primeira coisa é procurar alguém que entenda da raça o suficiente pra ele tá avaliando o seu cachorro pra ele te dizer se o cão pode ser um promissor nas pistas aí. Vadíaco, tem muita gente que tá ouvindo a nossa live e comprou só um cachorrinho e ele não tem a mínima ideia desse negócio que você falou aí no meio de tal de handler. Isso aí tu compra na loja, vem embalado, entrega em casa. O que que é? Às vezes, então, é até bonito de se ver na Europa, nos Estados Unidos, muitos criadores, eles mesmo, mostram o seu cachorro nas competições. Pra isso, você tem que pesquisar aí no YouTube as apresentações, como que funciona o esquema do julgamento da raça pro juiz, especialista. Então, já é um outro caminho. Mas, focando na pergunta, é bom você procurar algum especialista técnico na raça, um juiz ou algum criador pra ele te dizer se o seu cão é apto pra competir ou não, desde que tenha um bom pedigree e a característica bacana da raça, eu dou o maior apoio, porque pelo cresce. Ah, legal. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Kátia, Vlad? Oi. O que eu acho interessante, na falta de, que nem nós estamos no YouTube, então, nós estamos em polos, São Paulo e Minas. Então, a gente tem uma certa facilidade pra encontrar um profissional que vai nos ajudar. um juiz, um cânion, mas a gente tem que ver também que tem muita gente que tá assistindo a gente em lugares que não tem acesso. Então, uma recomendação. Existe na, na, no site da CBKC, você vai ali, em padrões. Ali tem o padrão da raça maltez. Aí, tem item por item. Cabeça, pescoço, altura. Bom, o padrão da raça maltez, quem escreveu o padrão da raça maltez, tem que entrar em uma paritmética, porque é pura matemática, né? É o inferno. mas se você pegar a calculadora e uma régua, uma trena, você consegue, pega o seu pãozinho e vai olhando o que que é o curi do padrão e vai ver se bate. Vai fazendo a ponta, vai ver se bate. O cinho tem que ser seis ou onze altos do crânio. Tá? Aí, o cinho do meu cachorro é deste tamanho. alguma coisa até errada. Então, assim, pega o padrão, né? Na falta de um profissional que possa te ajudar, pega o padrão, lê e confere. Se tiver dentro, assim, a estrutura, como o Badico disse, se a estrutura está dentro do padrão, pelo, se pelo forro de nascença bom. Porque aquele cachorro que nasce com pelo errado não há milagre que faça ele ficar bom. Aí, se a pelagem também está dentro do padrão, a textura de pelo está dentro do padrão, aí é trabalhar. E aí, você pode levar para a exposição com certeza. E, assim, o handler é um profissional que, para quem pode, é excelente. Porque a função do handler nada mais é do que apresentar um cão ressaltando as qualidades e escondendo os defeitos. O cão perfeito nasceu morto. Então, assim, ele vai ressaltar as qualidades do cão e vai tentar o máximo possível esconder aquele pequeno detalhe que pode significar perder ou ganhar. Mas, a falta também de poder, isso, é só sentar na beira de vista, tem uma exposição, tem, tem a boa vontade, vai, cola traseira ali na beira de vista e fica assistindo como é que funciona. Pode ser, pode ser, é assim que eu aprendi. Na minha época eu não tinha internet, não tinha isso. Na minha época eu não tinha telefone, a gente vinha em dia final para cá. Hoje em dia está tudo bem. É tudo fácil, é só me ligar o computador e assistir. Então, bacana. Vlad, você quer acrescentar algo ou a gente pode passar para a próxima? Só uma coisinha, Eduardo, é só ressaltar o seguinte, o cão ele tem que ser belo, ele tem que estar dentro do padrão, ele tem que possuir todas essas características, ele tem que ter temperamento de pista. O temperamento de pista é fundamental porque, de repente, você tem aquele cachorro que é um bibelô, é um boneco, ele está todo dentro do padrão perfeitinho, mas ele não gosta de exposição, ele não gosta de se apresentar, ele não gosta de andar numa guia com um monte de pessoas observando, ele não gosta de ser tocado. Então, esse cão não vai servir para a exposição, por mais lindo que ele seja. Então, é todo um trabalho feito, é um conjunto que vai levar esse cão a se tornar um cão de exposição e, geralmente, isso começa desde pequeno. A gente já tem o olhar clínico para os cães e a gente fala, olha, esse aqui, ele tem um temperamento, eu, particularmente, começo a olhar o temperamento. Olha, esse aqui tem um temperamento muito bacana, ele é muito feliz, ele é muito alegre, ele é muito solto, ele gosta de se exibir, porque tem que ser prazeroso, não só para o dono, tem que ser prazeroso principalmente para o animal, para o cão. Bacana, legal. Eu posso fazer um adendo rápido? Claro, claro. Eu acho que, no Brasil, tem excelente, excelentes profissionais e tudo, mas eu gostaria das pessoas que estão assistindo a live de encorajá-las, porque, às vezes, você tem o seu cãozinho maltez e ele anda na rua, ele não tem medo de nenhum cão, ele anda na guia, como a Kátia disse, né, você assiste no YouTube, tem vários vídeos, o cão andando só do lado esquerdo, às vezes o cão adora um petisco e eu acho emocionante quando eu vejo um criador, uma pessoa inexperiente querendo mostrar o seu cão no show. Isso é uma coisa que deveria ser mais incentivado também no Brasil para as pessoas até chamarem a atenção para o que nós falamos no começo, que é a cultura de preservar a raça maltez. Legal. Eu vou ler aqui algumas perguntas do pessoal então vou tentar juntar uma questão de pelo aqui, tá? Vamos lá. Opa, eu perdi aqui. Eu só quero pegar a pessoa que... Aqui, ó. A Debsopper tem que cuidar muito da pelagem para não amarelar? Aí eu vou juntar também com a pergunta do... da Janaína Felizola. Felizola. Pelo enrolado no Malteza é desvio de padrão? Então já vou juntar as duas, né? Pelo enrolado é desvio de padrão e tem que cuidar muito da pelagem para não amarelar? Kátia. Olha, esse pelo enrolado é um karma na vida de qualquer um. Para você corrigir isso, é errado. O padrão é bem claro, tem que ser liso. Só que lá nos primórdios, quando eu comecei mesmo, a penagem não era assim. Para conseguir chegar ao pelo liso, na ponta do lápis, trazendo cachorros de fora, teve que trazer alguns cães dos Estados Unidos, o investimento foi alto. Você fazer todo um trabalho de estudo de pedigree, de acasalamentos, até... Alô? ...a sua criação. Hoje eu não tenho problema com pelagem, é tudo liso, certinho, mas foram cinco anos de trabalho para conseguir isso. Agora, você pega uma UTS que tem aquele pelo flopado, é errado. Entendeu? Mas você não tem o que fazer. Você mantém, você faz o possível com produtos, tal, claro, você consegue amenizar, mas minagre não existe, não. Entendeu? Agora, manter o pelo pranto é mais cuidado, diário, tal. Não é porque o cachorro é de exposição que o coitado vive numa redoma de vidro. Não, ele é feliz, ele brinca, essa semana eu postei uma foto no Face do antes ou depois. O cachorro tem que brincar, tem que ter vida, e assim, é como eu sempre digo, nada que água e sabão não resolva. Tem que entrar no grupo para estar trocando as figurinhas com vocês aí de madrugada para os ratos de perfumaria aí, né? Alguém tem algo a acrescentar? A palavra está com vocês, pessoal, é só meter ficha aí, tá? É uma coisa até para as pessoas importantes, que o Maltese é um cão branco. Ele é um cão branco. Então... De pelo, de padrão, né? E a gente está falando bastante da questão de pelo, de tudo. E se a gente começar a ficar falando disso, nós vamos parar a noite. Não dá corda para nós não, que nós vamos a noite. Tu gostaria de acrescentar algo, Badico? Sim, que para os que estão assistindo a live, nós não podemos esquecer que, de natureza, o Maltese é um cão branco. O máximo que ele vai ficar um pouquinho encardido, mas se você lava o seu cão, se você escova, hoje tem produtos que você encontra com mais facilidade, mesmo sendo um cachorro de companhia da família, ele será um cão branco. É legal. Vlad, é um cachorro que costuma latir muito se ficar sozinho? Aqui a pergunta da Cláudia Bortoleto. Kátia, embora ela perguntou para a Kátia, mas vamos lá. Se eu tiver duas meninas que vão ficar juntas umas oito horas por dia sozinhas, elas costumam latir muito quando estão juntas? Então, o Maltese, ele é um cão como eu falei lá no início, é um cão que se adapta muito bem ao meio onde ele está. Então, se ele foi educado desde o início numa casa onde não é agitada, onde as crianças vão brincar e tudo, mas aquele cachorro não é um cachorro de fazer muito barulho, de gritar e tal, o Maltese não vai ser um cachorro latidor. mas ele é um cão que dá alerta sim. Então, por exemplo, uma campainha tocou, ele vai latir porque a campainha tocou. Apareceu uma voz diferente, alguma coisa, ele vai anunciar aquilo ali, mas é um cão que dá aquele latido e automaticamente para. Não é aquele cachorro que vai ficar latindo 24 horas por qualquer coisa, não. É um cão que vai dar alguns alertas. Olha, aconteceu alguma coisa. você foi ali e viu aquilo que está acontecendo, ele parou. Agora, ele costuma chamar a atenção também. O latido é a forma de expressar de um animal, né? Então, ele vai querer muitas vezes se expressar falando, olha, quero atenção, quero carinho, quero colo. Então, ele vai querer chamar a atenção. Eu costumo brincar que é uma criança fazendo uma pirraça, chamando a atenção para alguma coisa. Você foi ali, deu aquela atenção, olhou, e muitas vezes você tem que educar também, né? Parte aí de um princípio de educação. Eu tenho vários. Nesse momento, eu estou aqui, eu estou com alguns malteses do meu lado. Não teve latido até agora, né? Estão todos aqui deitadinhos, dormindo, então, não tem essa de latir o tempo todo. Não é verdade. Legal. Eu vou falar aqui, então, do que a Denise Lanza e a... Cadê? Poxa, fugiu de novo. Cadê aqui? E a Karina Calvo, por favor, falem da lágrima ácida. Isso aqui, eu dei uma passada hoje nos grupos de Watts, de Maltese. Eu acho que tinha um que tinha a regra, não pode falar de lágrima ácida. Eu acho que deve ser um negócio assim que ou é muito complicado, né? Ou é um, sei lá, um tabu, ou é um sonho de todo mundo dizer assim, não, se eu liberar esse assunto, só vai ter esse assunto no negócio. Mas vamos assim, sem... A gente está quase uma hora já, eu falei para vocês que o papo voa e eu não fiz nem metade das perguntas, nem as minhas, nem do chat ali, o pessoal está me incomodando com o chat ali para fazer umas perguntas ali e a gente já vai fazer, só um pouquinho. Eu posso começar rapidamente? Vamos lá, então já começamos com o badico ali que... Depois eu vou passar para os criadores que têm também tanta experiência quanto. Na verdade, é errado falar lágrima ácida. O pH da lágrima dos cães não é ácida, é levemente alcalino. Eu estava lendo sobre uma pesquisa que foi feita na USP, na verdade, a lágrima se chama cromo da criorreia, a base de uma substância chamada porfirinas que tem ferro na composição química e quando a lágrima sai, ela entra com a microbiótica ali do focinho causando a mancha, causando o cão lambi. Então, na verdade, a lágrima não é ácida, é uma substância. Já teve esses estudos que tem associado a vários motivos, alimentação, estresse, genética, alguns problemas de saúde e eu vou passar isso para os colegas para darem continuidade. Então, Vlad, está contigo depois desse nome, um monte de nome diferente aí. E aí? O badico saiu bem. Ele trouxe a parte científica e deixou comigo e a Kátia o problema. A solução, ele diz o que é, agora resolve, filho. Como que resolve isso? É o que todo mundo gostaria de saber. Existe remédio para a lágrima ácida ou para a lágrima, que é o que muita gente pergunta. Então, cães brancos, isso não é comum só do malteço. Qualquer cachorro que tenha pelagem branca na cara, ele tende a manchar perto dos olhos. alguns fatores são importantíssimos que a gente tem observado aqui. O primeiro fator é o estresse animal. O animal estressado, ele tende a manchar a cara. E aí a pessoa vai ter que olhar em casa o que pode ser esse estresse. Pode ser a falta do dono, pode ser alguma coisa que está estressando, barulho, não sei, o estresse é um dos causadores. O segundo fator que a gente já observou muito é doença. Alguns dois pontos são importantíssimos para a lágrima. Ouvido e dente. Se o cachorro estiver com algum problema de otite, de ouvido inflamado, com alguma infecção no ouvido, isso reflete na lágrima dele. Então, quem tem aí uma altezinha em casa, fique atento ao ouvido do seu bebê. Cuide dele, limpe bem esse ouvido. Nós temos produtos excelentes nos pet shop que você mesmo pode fazer em casa e cuidar dessa higienização. E a dentição. A dentição dos cachorros, a gente percebe que ela também é um fator gerador da lágrima. O que é essa dentição? nós teríamos aí os tártaros. O tártaro também gera um problema sério na relação com a lágrima. E aí vem as questões internas. Alimentação de qualidade. Não adianta você estar com o ouvido bem cuidado, você estar com o olho do cachorro limpo. E aí, outra dica, limpe sempre os olhos do seu animal. Na hora que você estiver escovando, limpe algodão, soro fisiológico, faz uma limpeza diária nos olhos do seu animal. Alimentação de qualidade. Maltês é uma raça pequena, come muito pouco. Então, não adianta você investir num cão caro e não investir na alimentação desse cão. Nós temos rações próprias para a raça, pensando, inclusive, nessa questão da lágrima. Só dá um Google aí que vocês vão descobrir algumas rações que prometem ajudar. Não dão garantia 100%. Eu aqui tenho uma particularidade, eu gosto muito de uma linha de uma ração que tem ajudado bastante nessa questão de diminuir isso. E a outra questão é a questão de algumas fases do animal que é comum ele ter a questão da lágrima. Cachorros no cio, cadelas no cio, é comum elas começarem a manchar os olhos. Filhotes quando eles estão no processo de desmame, filhotes quando eles estão no processo de separação das mães, filhotes quando eles estão indo para os novos tutores, porque é um momento de estresse também. Então, todas essas etapas, elas podem gerar, sim, algum problema lacrimal. e aí também nós temos um problema fisiológico. Existe nos cachorros também o que a gente chama de duto entupido, o canal do lacrimal entupido. E aí quem vai poder te dizer se o seu cãozinho tem esse problema ou não é um veterinário. Levar no veterinário especialista em oftalmologia para ele ver se aquele canudinho, se o duto do olho desse animal não está entupido que está gerando sair essa lágrima o tempo todo. Há também uma dita, muitas vezes não é a lágrima, é a boca do cachorro todo que está ficando amarela. E aí vem a questão de como que esse cão está se alimentando e bebendo água. Kátia, Badico, eu aqui tenho certeza, nós usamos bebedouros específicos, que não é aquela vasilha de água onde o cachorro bebe a água, molha a cara toda, vai comer a ração e aí prolifera um monte de bactérias naquele pelo branco. Então, tem toda uma série de etapas que a gente precisa seguir para tentar amenizar um problema que é comum nos cães brancos. Kátia, com você. Esse é o problema da cara manchada do malquês. Eu respondo essa mesma pergunta há 30 anos. Isso tudo que o Vladimir falou é exatamente. Só que o que acontece, as pessoas vão muito no resultado que é a cara manchada e não adianta ficar usando nada externo. Ameniza, claro, ajuda, mas não resolve. Enquanto você não resolver o que está causando aquela cara molhada, não vai resolver. eu vejo muitas vezes até eu tenho que eu fiz quatro lives, quatro semanas seguidas, cada semana falando sobre uma das causas do caso da epífera, que é essa mancha na cara. Você descobriu o que está fazendo? Se não é nenhum problema de estresse, nada disso, o que está de mim falou. Tem que ver boca, boca é muito comum, muito comum mesmo. E é importante, às vezes, a gente tem muita atenção. Mas uma coisa que eu aprendi também de terrenários, é que se a gente não cuidar da boca, não vai ser porque só está lágrima ácida, não, todo mundo fala lágrima ácida, que é errado, que é a mancha da cara. No futuro, ele vai ter problema cardíaco também, porque é muita bactéria ainda para o organismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, primeiro tem que achar o que está causando. É boca, é o vírus, é estresse, é alimentação? A partir do momento que detectou o que está causando, resolve. preparando para a show que era penciana para o ano que vem, a cara dele estava branca, de repente, preta. O que aconteceu? Faz 20 dias que ele foi, tá bom, tá bom. Fiz a limpeza de tarpa nele e tal, já está vindo a raiz branca, resolveu o problema. Então, assim, achou o problema? Resolve. Se nada disso resolve, claro, eu sempre gosto de se alimentar muito, qualquer que seja o problema, sempre tem orientação do seu veterinário. Ele vai saber dizer que o problema é da alimentação, se dá boca, se é do ouvido. O profissional da área tem que detectar junto com você o que está acontecendo. Sempre. Nada de dar remédio, antibiótico, nada disso. Sempre falando quando ele terminar. Não, legal. Então, assim, eu sei que eu acho que é um assunto que rende mais um monte de tempo, né? Mas já deu para dar uma boa, um bom norte aí. A Kátia já falou sobre isso lá nas lives dela, então depois vocês... Vocês têm aqui ao redor os contatos, aqui na descrição tem os contatos dos criadores, então vocês podem depois dar uma pesquisadinha mais a fundo lá. Vamos, vamos falar mais aqui uma questão, como é que é a relação em termos de infraestrutura, né? Eu preciso ter alguma questão, algum cuidado especial com infraestrutura ou eles vivem tudo junto, tudo bem, posso ter um... Ou é melhor ter um local separado para cada um dormir ou as matilhas? Como é que é a questão da infraestrutura se eu quiser eventualmente criar malteza e ter mais malteses? Vamos começar com a Kátia agora? Pode ser, Kátia? Claro. Resumindo o problema da infraestrutura, se você quer criar malteza, você tem os seus malteses, eles estão bem? Eles estão limpos? Eles estão saudáveis? Pronto, você tem a infraestrutura. Cada caso é um caso. Cada um sabe do ambiente que tem em casa, do espaço que tem em casa. Claro que você não vai colocar 50 cachorros num lugar que não cabe 10. Então, assim, se você tem espaço para ter 10, que fique bem acomodado, saudável, limpo, bem alimentado, que você possa controlar tudo, nós estamos falando de seres vivos, a gente não pode esquecer disso. problemas vão surgir, tem como fugir disso. Então, você tem que ter um controle para que você possa ficar em cima. E assim que vão surgindo os problemas, você vai resolvendo. Então, assim, você não pode deixar, por exemplo, tudo solto. Por exemplo, é o que eu sempre falo, você tem que ter o controle. Por exemplo, se você tem 10 maltezes soltas numa área enorme, por exemplo, o coco mole, até você descobrir que não tinha saído aquilo, já está morto. Então, assim, você tem que restringir para você poder ter o controle da situação. Agora, vai de cada caso. Se você tem espaço, é básico. Saúde, limpeza, alimentação e alegria. Ele tem que estar feliz, ele tem que estar com os amiguinhos, ele tem que estar, principalmente, com você, por perto. Legal. Vlad? Eu compactuo com a ideia da Cátia. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro o bem-estar do animal. É claro que criação envolve dedicação. E para você se dedicar a uma raça pequena, a pessoa acha assim, são pequenininhos, não vão dar trabalho, não ocupam muito espaço. Ledo engano. A gente tem aí uma raça que, por ser pequena, por ser branca, eles não podem ficar expostos muito tempo ao sol, porque tem a probabilidade de problemas na pele, então, a gente tem que tomar o cuidado com o excesso de sol. Eles vivem bem em matilha? Vivem bem em matilha, sim, sim. Não são cães de brigar de forma alguma. São hiper-amigos, são festeiros. Na matilha, sim, você vai ver cachorro correndo para um lado, para o outro. Eu falo que eles são ligados em 220 volts na matilha. É um correndo para um lado, outro para o outro, é brincando, a gente pega-pega o tempo todo. São cães alegres, festivos. Agora, na hora de dormir, eles também necessitam de um conforto. Então, precisam de camas, precisam de algo que vai aquecê-los. Uma ninhada de maltês, por exemplo, ela precisa de cuidados extremos, porque são extremamente frágeis. Então, aqui a gente usa aquecedores térmicos nas camas para controlar a temperatura, para que eles tenham uma temperatura ambiente bacana para eles, nem frio, nem calor, ar-condicionado para manter eles em um ambiente que, na época do verão, não seja tão quente para eles também. Então, a gente necessita, quando for olhar uma criação, e é um pensamento sempre que foi meu, e eu aprendi isso com algumas pessoas importantes, uma delas está na live, a gente tem que priorizar, literalmente, o bem-estar daquele animal. se não for para fazer bem para ele, não justifica a sua criação. Ele tem que estar bem. E aí, quando ele estando bem, tudo flui. Você vai ter um cão sadio, você vai ter ninhadas sadias, a beleza vem, o conjunto se aprimora. Agora, precisa de espaço? Precisa. Os cães precisam de espaço para brincarem, para interagir. Os filhotes precisam de espaços para correr, para soltarem energia. você precisa de uma maternidade bacana, porque você precisa ter cuidado com esses bebês recém-nascidos. Prepare-se para não dormir à noite, para fazer muita troca de filhotinho em teta, de fazer revezamento. São ninhadas pequenas, não são ninhadas grandes. A média aqui são quatro filhotes por ninhado, que eu acho ótimo. Não precisa mais do que isso, é três, quatro. e então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o manejo, porque são cães pequenos, sensíveis, e aí o manejo de um criador, ele tem que tomar muito cuidado mesmo para que esse cão tenha saúde e que seja feliz. Eu acho que o nosso principal foco é a felicidade e o bem-estar do nosso animal. Padico, acrescentar algo? É bem rápido mesmo, são cães alegres, convivem super bem com o cão, são todos coleguinhas, isso é uma característica bem marcante na raça em relação à matíria. Uma coisa importante para as pessoas aí que nós citamos por alto é sobre a pigmentação, inclusive os malteses no inverno costumam ter uma coisa que se chama nariz de inverno, que é despigmentar um pouco, isso não é nenhum problema de saúde, é uma característica da raça e eu, com os meus, eu costumo colocar de 15 a 20 minutos no banho do sol, não ultrapassando isso e é impressionante como que melhora aquela pigmentação que a raça, mesmo sendo totalmente branca, ela tem umas manchas vinhos bem escuras na pele. Algumas pessoas, né, Kátia, levam, o cachorro tá com problema de pele. Não, isso é o sonho, o maltex tem que ter a pele toda manchada, com as manchas bem escuras. Isso é sinal de boa genética e de boa pigmentação também. E quem quer criar é uma raça que é uma delícia. É, Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguia vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldades no controle dos gastos. ela até tinha um site, mas estava sempre desatalizado, pois dependia de outros para fazer isso. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam uma bagunça. Mas tudo isso ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão de seu estoque de ração sabendo com antecedência quantos dias eles irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares como vacinas, vermífugos, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada. Com a árvore genealógica ilustrada nas ninhadas fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações de forma adequada para o site. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada no seu computador, celular ou tablet as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem muito mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como Joana, assine o sistema PET e divulga o seu trabalho. A gente teve uma live não sei se vocês chegaram a ver quem está assistindo pode procurar quem é o clube do Rio Grande do Sul KCRGS oficial se não me engano que fala sobre que a gente abordou o tema de genética cores e um dos detalhes foi falado que o branco tem uma tendência maior a surdez o branco em geral tanto de cães e gatos mas o branco não o branco do pelo necessariamente só tanto é que a pigmentação do maltês com a melanina se eu entendi certinho depois vocês podem ir lá e conferir se eu entendi certinho a importância dessas pigmentações evita também a questão da surdez também então eu vou fazer a pergunta surdez não é um problema recorrente na raça não é um problema que acontece não no maltês eu não tenho notícias disso nesses anos todos não é Kátia você que é a eu nunca nunca vi problema de surdez não é aquilo que a gente tem que salientar existem determinadas coisas que como diria o meu grande amigo que infelizmente eu perdi meu veterinário doutor Nassim existem doenças pontuais isso não quer dizer que de repente não possa existir alguém pode existir por aí mas não é uma coisa recorrente é eu vou só fazer um parênteses aqui pessoal a gente o objetivo da live é falar sobre a raça manejo sobre como é que é o temperamento se você pretende criar quais são o que você tem que prestar atenção a gente aborda todos os aspectos a gente tenta abordar desde a história a gente está falando sobre infraestrutura história e tal saúde então as perguntas de vocês com relação a isso são extremamente importantes a gente não vai resolver caso a caso aqui tá então o intuito não é resolver ah eu comprei um não sei o que e a orelhinha ficou assim ou sei lá precisei levar no veterinário ou teve algum problema só entre em contato com o criador e resolve com ele tá pessoal isso quando a gente cria eu fui criador durante 15 anos a gente teve centenas centenas não dezenas de filhotes né então claro que às vezes um a maioria é super saudável né às vezes acontece de quando a gente trabalha com genética assim gostaria que fosse um iphone né porque aí era só trocar a máquina e deu pra bola então assim a gente sabe que a gente tá conversando aqui exatamente pra ver questões de que tem que ter mais cuidado né as ferramentas que o criador dispõe hoje se você olhar lá na live essa que eu falei a gente tá descobrindo genética de cor ainda entendeu ainda tem muita coisa pra acontecer né as ferramentas a Kátia aqui tá sabe bem falar há 20 anos atrás há 25 anos atrás de teste genético por exemplo era um sonho que só agora começa a se tornar realidade né então assim criar gente é algo assim tem que ter amor tá porque você pode pegar esse mesmo dinheiro investir em qualquer outra coisa vai vender água de coco na praia que tem menos risco e dá muito menos trabalho ser criador é um ato de de extrema dedicação aquilo que de fato você ama pode ganhar dinheiro pode viver disso pode não tem problema nenhum desde que faça de maneira correta mas envolve um risco que tu não consegue mensurar você trabalha com vidas né e genético é sempre complicado o intuito aqui é a gente conversar sobre esses aspectos então agora vamos entrar na questão de saúde já comecei um pouquinho vamos entrar na questão de saúde quais são os maiores problemas de saúde os maiores riscos e que o criador tem que estar atento hoje em dia com relação à saúde vamos começar com a Kátia então pode ser Kátia pode claro quando a gente fala sobre saúde é muito complicado é genético eu diria predisposição a existem as doenças pontuais o fato de um bebê nascer com algum problema pode ser um fato pontual um exemplo eu falo como na minha família ninguém tem diabetes eu tenho onde eu fui buscar isso? da mesma forma nesses 30 anos de criação já teve problemas de saúde claro infelizmente a gente não tem poder a gente se pudesse nós que amamos a raça nós que amamos nossas crianças porque nessa vida eu odeio ter filhos ou não eu odeio que os meus filhos são os meus filhos nenhuma mãe gosta de ver um filho doente nada me tira do prumo que me tira do prumo e ver algum filho doente infelizmente eu perdi um bebê sábado agora que nem era malteza mas era um chodazinha me deixou dois dias isso que eu me conheço há 30 anos ela era cardiopata diabética ela tinha N problemas ela tinha 10 anos a gente tem que entender isso também que assim como nós quando a gente vai ficando mais velho vai aparecer doenças é normal eu quando eu tinha há 20 anos não tenho nada do que eu tenho hoje então é normal não é porque com 8 anos 9 anos começou a aparecer uma cardiopatia um problema renal ai é genético não gente é felice mesmo sabe não tem como quem me dera hoje dói dói sem mim que eu nem sabia que eu tinha quando eu tinha 20 anos não tinha nada disso durante a gente que estava cachorro há 20 anos a dor do ombro no braço no punho né Vlad a dor da sua coluna né é a gente todo e a gente não tem que ver sobre isso existem predisposições em maças pequenas não propriamente ditas mal né há 18 anos atrás eu tive uma bebê que nasceu só que ela nasceu viveu ela com 2 meses de idade eu descobri que eu tinha desvido do condutor do coração eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para salvar essa bebê fizemos uma cirurgia caderno e tal ela morreu com mais quase 15 anos comigo ah você tem na sua criação problema cardíaco não em 30 anos eu tive um 2 vai pelo tanto que o filhote que nasce em 30 anos você ter um caso ou outro pontual é normal não existe esse não importa a raça que você vai criar não é uma questão de se vai acontecer é questão de quando vai acontecer um problema não tem como exatamente se a gente pudesse prever alguma coisa só que infelizmente prever é só Deus como a gente faz parte do plano terrestre não celestial a gente não tem como prever infelizmente porque ninguém vai ter isso claro quando a minha ciência vai avançando coisas que a gente nem sabia que existia a ciência a ciência de uma pre aí começa só coisas eu lembro que há 30 anos atrás me ligava a criadora assim que estava começando do Brasil inteiro querendo descobrir porque que filhote morria e o deles morria muito porque o meu veterinário junto comigo a gente depois de ter problemas a gente descobriu que filhote é naturalmente hipoglicêmico que não é um privilégio só de uma vez comer anem melhor no desmane isso aí com licenia então todo mundo começou a andar com mel na bolsa pronto resolveu o problema entendeu da mesma forma existem coisas que você não tem como prever eu trouxe animais dos Estados Unidos eu nunca pude usar o meu casamento mas até aí que culpa tem a pessoa de saber que uma doença vai se desenvolver com 5 ou 6 anos então assim dizer que Maltese tem uma doença própria da raça o fato de eu ter dito olha não tem porque esconder nada eu tive uma cadela diabética eu tive uma cardíaca acompanhei e fui sabendo casos foram dois casos até aí acho que com a quantidade de filhotes que eu tenho entendeu não pode dizer que tenha problemas de saúde se eu não tivesse problemas de saúde meus cachorros seriam eternos então assim agora uma doença específica não posso dizer com certeza é só o problema que eu acho o hipocrítico o resto são doenças cultuais e qualquer espírito está disposto disposto não é um sujeito a entendeu da mesma forma eu sou cardiopata desde os meus 35 anos o Vladimir com essa beleza toda dele tem uma curta toda estrupiada né Vlad já sei que você vou botar um zíper nela tanto que você abre e fecha essa coluna você acha que se a mãe do Vlad tivesse que ter problema de coluna não tinha feito alguma coisa gente ninguém vai existar ninguém é cruel assim mas é uma coisa e quando a gente mexe com o ser vivo eu sempre falo a primeira regra de ser vivo não tem regra a gente aprende a verdade eu passei esses 12 dias da casa vivendo para a última vida ela chegou a tomar 11 remédios nem eu e meu marido fizemos o dobro sim temos uma consciência imensamente da batalha tinha 10 aninhos faz parte é vida e morte agora uma doença que nem eu sei de determinadas raças tem até que fazer alguns exames se tem algum exame que fazer claro que tem que ser feito agora tem coisas que só um tempo vai aparecer como é que a gente vai prever isso então assim eu particularmente acho que eu tenho uma raça muito saudável eu tenho uma raça com mais de 10 anos de idade eu tenho uns 15 faltecidos aqui com mais de 10 anos de idade todos claro mostrando a vida quando é com uma certa dificuldade tem um pouco mais de cuidado exige mais da gente mas vivem tranquilo qual é a média de vida Tátia? olha os meus aqui o meu mais velho divisor de águas ele morreu com 17 eu já ouvi falar de cachorro até mais que isso mas eu acho que uma média de vida de maltex é de 11 a 13 anos 14 é o que mais tem aqui de 10 a 15 anos então eu acho que aí não dá pra ter uma previsão não é 13 anos não é exatas né mas eu tenho muita muita cachorra que trabalho com feitos né eu também vou dar trabalho mas não perfeito é isso aí mesmo Vlad pra raça tem alguma vocês percebem alguma tem alguma ferramenta em termos genética que já dá pra ser feito com relação a raça que já dá pra prevenir alguma doença ou também ainda ainda estamos tateando muito no escuro o 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 muito né e a medicina veterinária graças a deus também tem evoluído pra caramba né nós temos aí no brasil aqui em minas belo horizonte em são paulo rio nós temos laboratórios de níveis assim de excelência em mapeamento genético já em alguns animais é eu acho o seguinte quando você tem uma criação séria uma criação que você já tem aí um cuidado você já conhece a linhagem de onde estão vindo esses cães você tem um manejo com ele você já percebe é se há uma probabilidade de alguma coisa e aí entra o trabalho do criador de realmente fazer algum exame pra ver se aquele animal tem ou não alguma predisposição genética pra dar alguma doença mas ainda nós estamos no si né é igual o Kátia falou nós estamos lidando com seres vivos e nem sempre é genético né nem sempre é genético né por exemplo o maltezo ele tem uma predisposição a ter alguns problemas de pele mas isso não é genético pode ser um fungo pode ser uma bactéria né que acomodou naquele pelo pode ter ido pro pet shop ter tomado um banho não secou direito aquele pelo vai ficar molhado e vai gerar um problema na pele desse mal e ele se vai sempre pra um pet assim não dando culpa pros pets tá pessoal claro que não né mas pode ser o dono do animal né foi lá deu um banho mas não secou uma alimentação né alimentação incorreta então assim existe n fatores agora cabe a nós criadores selecionarmos e aí entra realmente o trabalho sério né eu não vou vender um filhote para um criador sem ter certeza que aquele filhote ali ele tá totalmente correto que ele tá totalmente predisposto a ser um padreador ou uma uma cadela que vai ser uma matriz é doença no malteza eu concordo com a Kátia é a gente já tem aí 12 13 14 anos já né criando a raça e nesses 14 anos assim eu não tive nenhum animal para falar assim olha eu tenho tido vários casos seguidos não não tem né a gente percebe que é uma raça muito sadia mesmo né é uma raça muito muito boa estou com a nossa velhinha aqui de 12 anos veio do canil da Kátia hiper feliz é hiper alegre corre pela casa o tempo todo aqui e assim você não vê isso é claro vai dos cuidados né alimentação apropriada ela já tem alimentação para cães idosos né a gente tem aí um cuidado eu concordo com a Kátia se fosse perguntar assim qual que seria aí o principal predisposição hipoglicemia né principalmente nos filhotes e aí tem que ter aquele cuidado muito grande no manejo dos bebês recém-nascidos dos filhotes até ali os seus três quatro meses para eles não terem picos de hipoglicemia constante então tem que saber manejar nesses momentos Carlo é vadico assim ó já estamos uma hora e meia então assim já chegamos no teve uns probleminhas ali de áudio e tal mas assim já são 15 para as 11 então assim galera que está com a gente valente ainda então assim quer acrescentar algo com relação a esse tema de saúde não é isso aí mesmo é o fechamento desse assunto a raça maltez tem outras raças que tem algumas predisposições genéticas né sabemos disso mas o maltez é um cão saudável eu tenho uma de 17 anos que está ótimo não show então vou fazer algumas perguntinhas que a gente tem aqui eu vou pedir para vocês tentarem ser mais sucintos tá para a gente não estender muito e a gente ainda não se esqueça que a gente ainda tem que dar aquele presente para a audiência que vai ficar com a gente aqui até o fim tá então vamos lá é acho que as perguntas aqui até podem ser respondidas por uma a não ser que alguém queira acrescentar então a gente vamos fazer uma pergunta para cada um se alguém quiser acrescentar esteja à vontade pode ser podemos combinar assim ok então vamos lá é os acasalamentos são geralmente naturais ou precisa fazer a inseminação vamos lá é badico olha só na raça como algumas não tem esse problema tá fica a critério mesmo de reprodução problema de inseminação não de inseminação é uma raça tranquila de acasalamento a não ser quando exigem certos cuidados quando você vai acasalar um reprodutor seu com alguma cadela talvez você não conheça você usa esse artifício da inseminação é realmente a raça não tem problema como outras que é quase impossível você conseguir reproduzir sem inseminação artificial beleza alguém quer acrescentar algo é isso aí vamos para a próxima Vlad os partos cesárea natural já falou que normalmente nascem quatro né mas geralmente os partos são cesáreas ou são natural naturais é difícil difícil ter uma cesariana em uma alteza é claro né entra aí a questão e aí eu acho que entra a questão de genética né eu aprendi com uma criadora que é mães parideiras filhas parideiras é também então assim a gente tem isso né no nosso plantel aqui até hoje a gente teve no máximo três cesáreas e quando eu tenho uma cesariana geralmente nessa cadela eu tiro da minha reprodução né porque a gente tem que fazer o trabalho de seleção mesmo não é um problema cesariana não é um problema até porque a gente tem várias raças que só criam através de cesarianas a gente sabe disso né mas o malteza não tem essa necessidade até porque são filhotes extremamente pequenos as mães são excelentes mães eu já tive caso de ter mães de malteza cuidando de filhotes de shih tzu pra mim porque a mãe de repente do shih tzu não queria cuidar eu passei pra malteza é mãezona pra todas as raças são fantásticas em termos mundiais Kátia aonde estão os melhores maltezes hoje em dia onde ficam eu não escutei direito perdão em termos mundiais aonde tem onde tem criações de maltezes que você acha que merecem destaque olha depende do lugar que você vai estar por exemplo o malteza europeu ele é muito diferente do malteza americano o europeu ele gosta de malteza maior mais troncudo mais assim mais cachorro sabe aquela coisa maior o americano já se atém muito a a a a um cachorro extremamente belo né tanto se você vai numa exposição na Europa você se máscara porque lá você não pode usar a nada disso você não pode usar nenhum hairspray você tem que se virar porque você tem não pode usar nenhum produto químico dos cães porque ali o sério tem que ser outro da mesma forma que nós nos Estados Unidos encontra a partida são litros de hairspray de produtos de tudo porque os cães são belíssimos então na verdade se achou legal você tem que buscar eu gosto muito da estrutura do europeu mas com a beleza e a delicadeza do americano você consegue uma estrutura com a beleza junto por que não o barico sabe do que eu estou falando cachorro lindo europeu com um bom brasileiro da samba então assim não existe um polo existe sim o que você está precisando se você tem um canil se você precisa de pelagem você vai buscar um canil um canil de pelo maravilhoso se você está por criação um pouco fraca de estrutura você vai buscar um europeu então depende do que você está precisando onde você vai buscar agora cães de qualidade maldezes eu posso dizer com muito orgulho o Brasil não deixa nada a ter fim nem aos americanos nem aos europeus ah legal alguém quer acrescentar alguma coisa? é... só um adendozinho que os cães da Ásia hoje também estão maravilhosos porque há uns 20 anos atrás a Kátia vai lembrar disso eu acho que o Vladimir também os japoneses compravam pagavam caríssimos naqueles campeões americanos e levavam para o Japão teve uma época que no Japão o maltez se tornou a quarta raça e maior número de registros no país e hoje na Tailândia na Coreia principalmente muitas pessoas estão buscando cães na Coreia até criadores dos Estados Unidos estão fazendo um trabalho sensacional na Rússia na Coreia e essa integração melhorou bastante o maltez hoje realmente está muito está bem bonito aqui na América do Sul a raça sempre foi muito forte com uma característica bem imprimida e o Brasil também não fica nada a desejar para o mundo todo isso é bem legal para nós para a raça só lembrando só lembrando que os cães coreanos tem uma característica muito própria eles estão eles encurtaram um pouquinho a cara do maltez então é aquela carinha mais delicada é o mais que a gente chama de baby face com focinho curto lembrando não existe maltez com focinho de chico maltez tem focinho ele não tem aquela cara achatada do chico os coreanos os malteses coreanos eles tem um focinho menor mas não chega a ser igual a um focinho de chico de cara achatada mas é bem pequeno é o que no jargão popular chamam-se de carinhas baby face mas existem malteses brasileiros com carinhas baby face lindíssimos sem ter sem se tornarem aí bracefálico tá legal a Ana Paula disse assim vamos até as quatro da manhã bora lá gente gostaríamos tem papo rola o papo mas não dá né a gente tem que tem que ter um limite aí até tem que ter um gostinho pra outras né vou fazer uma pergunta pra vocês de novo já estamos uma hora e quarenta gente então vou fazer duas perguntas pra vocês que eu sempre eu costumo sempre fazer no final das lives lembrando que vai ter aquele presente pra vocês no final ah não esqueça de deixar o like se inscreva no canal ative o sininho todo esse pacote youtubístico aí que vocês conhecem melhor do que eu quem tá nos assistindo no face pula pro youtube procura o canal youtube.com.br sistema pet ali na porque mudou o link tá então assim como é que vocês veem a criação do maltez agora durante a pandemia e nos nos próximos meses as perspectivas são boas são são normais são piores como é que vocês veem a questão da raça no futuro vamos começar com o badico olha eu acho que até falamos assim várias coisas que respondem isso a raça no Brasil há muitos anos tem um nível excelente de vários criadores e eu vejo que a palavra eu acho que eu posso usar com os meus amigos aí a raça está protegida então eu vejo um futuro bacana sim o o o quem quer ter um maltez que ele vai procurar um criador criador ele pesquisa antes ele tem noção do que é um maltez então ele tem noção hoje em dia quem cria maltez com seriedade pra mim pra ser bem curto a raça está protegida eu sou bem positivo nessa questão legal Vlad então Eduardo a gente viveu um boom agora de procura de filhotes isso não foi só em maltez isso foi em todas as raças pelos contatos que eu tive com todos os meus amigos criadores eu acredito que parte disso está totalmente ligada à pandemia e ao fato de crianças dentro de casa e pais querendo ocupar essas crianças e é um grande risco porque hoje ele pega um animal e leva pra dentro de casa ele tem um investimento e tudo mas amanhã depois como que fica esse bebê esse animal essa vida que foi levada pra dentro eles vão pros hotéis e pras creches que usa o sistema PET não te preocupa tomara tomara pós pandemia é uma pergunta complicada porque assim nem nós sabemos como que nós vamos ficar pós a pandemia ainda qual que vai ser a situação do nosso país qual que vai ser a situação do mundo ainda pós pandemia tendo em vista que a gente está vivendo ondas Belo Horizonte até então tínhamos pouquíssimos casos de covid e hoje está explodido explodiu os casos nós já estamos prevendo um lockdown geral em Belo Horizonte e região metropolitana então assim fica difícil prever mas eu acredito que a raça como o Badico disse é uma raça muito protegida os criadores sérios da raça a gente pesquisa pra quem a gente está vendendo a gente seleciona os nossos compradores a gente passa informações corretas a gente exige castração dos nossos filhotes então assim realmente eu acredito que por mais que tenha um boom aí de explosão de filhotes o Maltês vai continuar sendo sim um cão protegido um cão onde nós vamos ter aí grandes frutos com essa raça e grande orgulho dela no Brasil até porque nós temos uma mundial aí chegando no Brasil se Deus quiser né verdade se Deus quiser Kátia compartilho da opinião tanto o Lávio quanto o Carlos realmente houve um boom agora é absurdo a quantidade de pessoas procurando um filhote talvez vamos ver o lado bom da coisa o brasileiro se deu conta da importância de um animal na vida porque o brasileiro sempre foi uma pessoa extremamente alegre de sair da noite vamos dizer assim nunca sentiu tanta necessidade afetiva que só um cãozinho pode dar como agora é quem já teve oportunidade de viver morar os Estados Unidos vão entender o que eu estou dizendo o americano dá uma importância absurda para cães quem nunca pôde ver isso pode ver nos filmes todo mundo tem um cão em casa que faz parte da filha mas em contrapartida o americano não é como o brasileiro tato como o brasileiro que é festa eles são mais contidos então eles têm no animal a necessidade de se afetar desse carinho e o brasileiro está descobrindo isso agora se isso vai continuar a gente não sabe como eu disse o Vale nem nós sabemos como vai ficar né com relação à criação do maltejo eu acho que não deve alterar muita coisa porque os criadores realmente sobreviveram já vi tantos começarem tantos pararem sempre os mesmos continuos os mesmos teimosos os mesmos amantes da raça estão aí estão ficando velhos mas mas a gente está ficando claro com as pessoas novas começando se vai dar certo mas eu acredito que o maltejo está cada vez melhorando mais a beleza de tudo e eu acho que a tendência é bem essa que as pessoas estão muito conscientes do que é uma alteja bonita de qualidade e que é uma alteza que aspas está bem entendido genérico entendeu que é que não tem todo mundo trabalho especial que faz pessoas estão muito conscientes da internet e é tudo muito disposto eu acredito que não vai ter uma boa da raça não legal é assim só fazendo um um adendo ali no que o Vlad falou eu acredito muito mais nos cachorros do que nas pessoas então assim eu acho que os cachorros vão conseguir conquistar essas pessoas que estão hoje comprando às vezes meio que por impulso eu acho que o cachorro tem um algo que é especial e eles vão ter um seis meses três meses um ano para conquistar esse humano que às vezes podia fazer jogar querer pensar em jogar fora depois no final mas eu acho que confio nos nossos zau-aus aí das várias raças para quando chegar na pandemia eles tratarem bem claro que sempre tem um ou outro que pode correr o risco afinal de contas ser humano joga ser humano fora né mas eu acho que no no geral no geral eu acho que é uma boa oportunidade aí de estreitar os laços com com os peludinhos é vamos para a última eu vou fazer a última pergunta para vocês lembrando que a gente já está com uma e quarenta e cinco gente e a gente tem que ainda mostrar as fotos para o pessoal vamos lá para quem desejar criar quem viu a live ou quem está vendo aqui a primeira vez está pensando em criar malteço eu sei que vocês já falaram vários aspectos mas assim eu gostaria que vocês tentassem resumir rapidamente quais são as dicas que vocês dão para quem quer começar a criar qual é o caminho das pedras mais os atalhos que eles podem traçar em termos gerais para começar e começar bem a Kátia ficou preto ali mas Kátia ouça tua voz então pode falar ou não ouça tua voz o caminho para uma criação é isso isso as dicas para quem quer criar primeira coisa vamos assim bem rapidinho primeira coisa pode falar pode falar oi pode falar é porque para mim aqui está quase que caindo a conexão primeira coisa estudar a raça pega o padrão e devora o padrão faz sapatinha na forma a hora que você souber tudo padrão padrão aí você vai para a exposição e assiste veja você já sabe tudo do padrão você já viu como é que é aí você pega e procura alguém e vai aprender como é que se faz tá aprendeu como é que se faz depois que você já pesquisou tudo você já sabe tudo é entenda que é uma raça qualquer outra tá qualquer cachorro você quer ser criador esquece vida própria esquece sábado domingo feriado natal ano novo pesquisar casamento tá porque eu já fui madrinha de casamento que eu tinha que fazer e meu marido ficou em casa fazendo papo então assim é muito complicado você tá disposto a isso tudo então bora criar os bons criadores vão ter o maior prazer assim como eu já ajudei muitos criadores a serem criadores e tenho muito orgulho sabe de falar olha eu ajudei e tá aí é claro que também mas eu com muito orgulho eu já ajudei muitos e vai ser feliz é uma coisa muito muito gratificante legal Vlad a Kátia deu aí o manual de instruções para se criar o Maltes não tem muito o que falar em cima disso aqui no Brasil a gente tem em algumas outras raças nós temos algumas rixas entre criadores eu não passo isso pra você no Maltes não temos tanto nós temos entre os criadores de Maltes uma amizade que muitas vezes até surpreende eu falo com muito orgulho com muito carinho eu e o Alexandre nossa criação começou sim com cães da Kátia a Kátia foi a nossa grande doutora a nossa grande mestre nessa raça que nós amamos tanto e encontrar alguém disposto a ensinar aquilo que ele sabe e sem ver isso como concorrência e sim como uma pessoa que tenha contribuir com algo na raça é muito bacana eu acho que a grande vantagem dos criadores de Maltes de Maltes não são todos mas os de bom coração vamos dizer assim é que eles estão abertos a ceder para você um bom padreador a ceder para você uma boa matriz a te ensinar as coisas como nós compartilhamos aqui hoje sobre manejo sobre criação sobre cuidados dicas valiosas mesmo mas nada disso supera se você não tiver algo chamado paixão paixão e abstinência renúncia de vida porque literalmente você passa a viver em prol desses branquinhos ah legal Badico algo a acrescentar sim para quem está assistindo a live eu tenho uma história de incentivo eu quando eu comecei eu me apaixonei pelo Maltejo num livro muito antigo e eu mandei mensagem há mais de 20 anos atrás para a Kátia na verdade eu não mandei mensagem não tinha nem Orkut liguei para a Kátia e liguei para uma criadora que não cria mais do canil Lavince que era Guga e a Kátia não tinha filhote para me vender na época e eu era totalmente desentendido mas eu queria um cão para expor e eu consegui uma feminha e eu naquela época eu trabalhava num pet shop sem nenhuma condições eu enfiava minha cachorrinha debaixo do braço eu entrava num ônibus da Cometa e viajava para São Paulo quase todos os finais de semana e a minha vida aconteceu eu fui trabalhar no Canil em Jundiaí eu tinha 18 cães de pelo sob a minha responsabilidade nós íamos para exposições eu tenho uma escova especial para secar Maltese para show que eu não conto para ninguém é minha carta da manga eu acho que ele nem sabe disso que uma vez ele me ensinou e eu acho é isso que os amigos falaram é paixão eu acho que todo mundo pode e procurar o criador sério e Maltese é genética é linha de sangue e aí sim você consegue ter bons frutos de uma criação com paixão que legal então pessoal caiu aqui a conexão estou subindo o vídeo depois gostaria de agradecer imensamente o tempo de vocês eu acho que o papo foi bem legal tanto é que durou bastante até a live não aguentar o YouTube não aguentou a gente mas eu gostaria de agradecer muito vou passar a palavra para vocês fazer da da última palavra e aí depois a gente vai fazer aquele vai passar os vídeos e as fotos de todos os cães não vai não vai ficar impune não vamos passar então obrigado Badico obrigado Vladimir obrigado Kátia Kátia a palavra está contigo obrigado e boa noite é para mim descrito é isso a palavra é comigo agora isso eu queria agradecer a oportunidade desse bate-papo super gostoso realmente a live ficou longa porque tem três pessoas que falam mais pobre da cobra sou eu o Flávio o Carlos e a gente tem muita história a gente tem muita amizade e assim e temos em comum a paixão pela raça então para a gente aqui uma hora e quarenta e cinco voou a gente nem sente que a gente está falando daquilo que a gente gosta quando a gente fala daquilo que gosta o Flávio que eu diga né quando eu fico na casa dele a gente vai lá à noite mas assim queria agradecer a todo mundo que deu atenção que comentou eu fiquei lendo todos os comentários aqui direto muito obrigada por tudo precisando de qualquer coisa a gente está sempre por perto obrigado obrigado eu vou passar a palavra para o Badico porque o Vlad depois eu tenho um agradecimento especial Badico obrigado boa noite obrigado eu boa noite para todos foi um prazer trazer algumas informações não informações senão fica muito didático experiências né e o amor pela raça ficou bem evidente aqui de todos nós e se alguém precisar de qualquer coisa conte comigo também a única coisa que eu fui condenado na raça Maltês quem que é o Carlos Badico aquele menino do Maltês então eu nunca posso colocar o Maltês mais ou menos nas competições porque fica muito feio eu fui condenado a isso os meninos sabem disso mas é um grande prazer eu amo a raça de paixão chego a me emocionar quando eu vejo o Maltês em pista e eu sei que quem gosta do Maltês é isso que vocês também tenham essa paixão obrigado obrigado gente essa live só aconteceu aí porque o Vlad fez nossa arranjou um tempo convidando todo mundo entrando em contato então assim é a live só aconteceu graças aí ao Vlad eu gostaria de agradecer se vocês também tiverem interesse alguma raça entre em contato com a gente e Vlad brigadão de coração aí pelo apoio aí para fazer a live acontecer que isso Eduardo o prazer foi meu a gente sempre quer ouvir mais e ver pessoas experientes falando sobre aquilo que a gente ama compartilhando experiências e nada mais justo e nada mais prazeroso do que ouvir amigos foi um prazer ter aqui a Kátia prazer ter o Badico prazer em compartilhar essas experiências dizer que o Canil Obra Prima muita gente nem me conhece pelo Maltese e muito mais pelo Shih Tzu mas o Canil Obra Prima em parceria com meu companheiro Alexandre é um canil que ama ama literalmente essa raça e a gente tem feito um trabalho muito bacana pra trazer e aprimorar cada dia mais os nossos Malteses e deixar aqui o nosso eterno agradecimento a Kátia Fernandes então pessoal obrigado você que está assistindo provavelmente não está assistindo ao vivo porque essa parte a gente colocou depois conforme prometido eu vou deixar agora aqui passando os vídeos que o pessoal nos passou vídeos e fotos que o pessoal nos passou você vai encerrar quando aparecer a imagem de chamada tá então pra vocês saberem quando acabou a gente vai fazer umas trocas ali essas trocas pode dar algum probleminha brigadão não esqueça de deixar like assina o canal sininho compartilha beleza então obrigado boa noite pessoal e até a próxima tchau 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 tchau